A Margarida tinha-me pedido para explicar como é que se fazia para colocar a divisão dentro dos tubos das rainhas para podermos alimentá-las em segurança. Isto é um pedaço de esferovite, neste caso é esferovite de isolamento, mas praticamente qualquer esferovite dá. Esta é mais dança, mais fácil de cortar e de manusear. O que faço é utilizar o tubo, o tubo vazio para marcar. Com pequenininho de pressão, marco os círculos do diâmetro do tubo. Depois com uma faca bem afiada vamos então cortar. A ideia será cortar pequenos cilindros que corresponderão ao diâmetro do tubo, o diâmetro interior. Não é preciso ficar em cilindros perfeitos porque eles vão encaixar. Agora vamos retirar uma pequena fatia, um bocadinho mais de 90 graus. Cortamos até ao centro. E depois aqui um bocadinho mais de 90, 95 graus. Ficarmos assim com isto. Vamos agora ensaiar aqui no tubo. Enfim, funciona. Vamos agora aqui então uma rainha de Messor, que já nasceram as primeiras obreiras. Como podem ver. Então a ideia agora será aplicarmos aqui. Vou virar assim. Vamos tentar, para se elas não se assustam muito. Sabia com cuidado. Inserimos aqui então a esferovite. E agora isto vai ser com a ajuda aqui da pinça grande. Vamos empurrar. Até deixarmos apenas uma pequena câmara. O suficiente para a rainha estar com as obreiras e as larvas. Assim. Com isto. Podemos utilizar agora já para colocar aqui algumas sementes. Voltamos a fechar o tubo. E pronto. Se as sementes não vão contactar aqui com o algodão úmido. Não vão apanhar. Não. Basicamente não vão ter bolor. Ou não vão germinar porque não tem umidade. E as formigas conseguem ter estas duas câmaras. Também é mais fácil. Agora a rainha passou para aquele lado. Mas quando é necessário abrir. Elas à partida vão estar sempre por aqui. É mais fácil abrir. em segurança para as alimentar. Para limpar. Para manter. Assim conseguimos mantê-las agora aqui. Temos aqui as primeiras seis obreiras. Vamos conseguir mantê-las. Aqui durante mais tempo. Ou seja. Temos 15, 20 obreiras. Será mais fácil de alimentar e de gerir. É o início da colónia assim num tubo.